E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência do professor Eduardo e hoje estarei resolvendo a questão 139 do Enem de 2017 PPL. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,413625 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondente a 28 ml. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos é igual a... Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quanto que é 400 onças fluidas em centímetros cúbicos. Como que eu faço isso? Gente, se liga na dica. Ele me dá aqui que 28 ml é uma onça fluida, para considerar isso. Então o que eu tenho? Uma onça fluida. Isso aqui é igual a 28 ml. Só que daí eles vão falar, Eduardo, aqui eu quero saber em centímetros cúbicos. Como que eu faço isso? Gente, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então eu posso dizer que uma onça fluida é igual a 28 centímetros cúbicos. Isso aqui é algo que você tem que lembrar. Se liga nessa dica. Essa informação é importante. Beleza, o que eu faço agora? Se eu sei que uma onça fluida é igual a 28 centímetros cúbicos, Ora, boss, uma onça está para 28, assim como 400 onças fluidas está para X. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que X vezes 1 é igual a 400 vezes 28. Então 400 vezes 28. Gente, 400 vezes 28 vai ser 11.200 centímetros cúbicos. 11.200. Então no caso, a alternativa A. Então é isso, gurizada. Malão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nem uma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.